Como o nosso programa hoje é todo dedicado aos casamentos, o chefe Léo vai ensinar a fazer uma coisa bem típica dos eventos, os finger foods. É, o Léo vai contar pra gente por que chama finger foods, não é não, chefe? É isso aí, Abby. Abby, finger foods é coisa que você comer na mão, direto na mão, em pé. Isso é importante também. Boa, porque nem sempre todo mundo tá sentado, né? Nem sempre tá sentado. Quando a gente precisa comer algo sentado, aí faz parte do jantar do casamento. Quando tem também. Quando não tem, é o finger food, né? São os canapés, os snacks. Apesar que hoje em dia, muitas coisas, muitas comidinhas são servidas também na hora do coquetel. Verdade. Porque assim, eu já fiz muitos casamentos na minha vida. Não os meus, não meus, né? Enfim, vai de outras pessoas, tá? De outras pessoas. Eu já fiz centenas de casamentos, de verdade. Todos os anos de experiência que eu tenho, eu já fiz muito casamento mesmo, assim, muitos. E assim, eles vão mudando, a tendência vai mudando, né? Então, hoje em dia, é muita tendência você colocar mini comidinhas. Comidinhas pras pessoas comerem antes do jantar, junto com o coquetel. E esses finger foods também. E cada lugar que você vai tem coisas sempre diferentes. Antigamente era tudo muito igual, meio padrão, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você encontra coisas mais frescas, mais modernas. O mais legal dos finger foods é o seguinte, você precisa pensar sempre no tamanho da preparação. Por quê? Você não pode dar duas mordidas. É uma só. É uma só. Porque pensa comigo, você tá lá em pé. Nem se a gente é meio chique. Não, você tá em pé. Não é chique. Não, se você precisa dar duas mordidas, significa que o tamanho da preparação não está correta. Porque assim, você tá em pé. Você tá lá em pé, beleza? Aí você vai pegar lá um finger food grande. Aí você tá aí, tá aí você conversando, não sei o quê, batendo aquele papo, aí você vê um finger food. Aí você morde. E aí, aquilo ali pode cair, entendeu? Pode ser, escorregar. Não, tem que pegar e pôr na boca. Boa. Esse é a pegada, esse é o segredo, tá? Ou se não, pratinhos pequenininhos ou copinhos ou ramecãs menores. Então tudo tem que pensar quando você vai produzir um finger food, tem que ser sempre uma bocadilha, só uma coisa boa. E comeu. Ponto, tá? Quando você precisa comer duas vezes, é que o tamanho não está correto. Boa. Uma outra coisa muito importante. Coisas quentes, a gente precisa servir com alça. Isso não dá pra você segurar. Às vezes as pessoas esquecem disso. Precisa servir com alça. Pode ser uma xícara, pode ser essa xícara igual eu coloquei aqui um risoto, mas tem que ter alça. Coisas frias, não precisa, como um ceviche, que você pode colocar na palma da mão e comer. Então tudo tem que ser muito bem pensado. Pra quê? Pra facilitar a vida de quem tá comendo. E todo mundo que come, a preparação que você faz num casamento, é um possível cliente pra você. Então você tem centenas de possíveis clientes ali. Enfim, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem executado também, tá? Então isso que é importante nos finger foods. Vamos passar os ingredientes, mas eu preciso da fichinha. Cadê nossa fichinha? Isso tá chegando? Tá aqui, tá aqui. Não sei, tem uma aqui. Será que é essa? Será que é essa aqui, ó. Tá escondida? Achou. Achou. Então vamos para os ingredientes. Uma fraldinha, meio pacote de sal grosso, uma pimenta dedo de moça, cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino a gosto, meia cebola roxa picadinha, três pepinos em conserva picadinhos, uma colher de sopa de mostarda, duas batatas salsa, quatro xícaras ou um litro de óleo. E para o aioli, meia abacate maduro, suco de dois limões, meia xícara ou 100 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Fácil, né, Abys? Fácil. Ó, o óleo é para fritar a mandioquinha. Tá vendo? Ah, tá. Então a mandioquinha vai ser a base. Antigamente usava pão de forma, lembra os canapés, né? Bem cortadinho, né? Bem cortadinho. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente usa mandioquinha, batata doce, chips de batata normal, enfim. Até mesmo pele de frango, eu já vi, né? Você vai fazer um canapé na pele de frango. Do salmãozinho. Do salmãozinho. Então, enfim, a criatividade vai de quem está montando, tá? Eu vou fazer hoje num crocantinho de mandioquinha. Gostei. Fácil, fácil. Já gostei. Mas o mais legal que eu vou ensinar hoje, Abys, é fazer a sua carne de sol aí na sua casa. Boa. É fazer essa curagem, essa desidratação. Que é muito simples de fazer, não é difícil, tá? É bem simples. Aprendi com um grande chefe, um grande amigo meu, Fabrício Lemos, lá de Salvador, que ensinou a fazer essa carne aí, que é como ele executa no restaurante dele. É super fácil de fazer, não demora muito tempo, então é bem tranquilinha, tá? Dá pra você fazer na sua casa hoje mesmo e comer hoje mesmo. Ó, é rápido assim? Tranquilo, é muito rápido, tá? Então eu vou usar a fraldinha. Que outras carnes eu posso usar? Posso usar filé mignon, posso usar contra filé, posso usar a raquete, que é o gombo do boi, posso usar coxão mole, não posso usar músculo, não posso usar costela, esse tipo de carne mais resistente eu não posso usar. Que demora o preparo, né? É, que demora o preparo. Cupim não posso usar. Então, carnes que, pensa assim, carnes que você pode fazer bife, carnes que você pode usar pra fazer a sua carne do sol, tá? Tá. Aí, ó, eu tenho aqui uma parte da fraldinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um sal grosso e vou cobrir. Pode caprichar aí, tá bom? Caprichar. Não tenha medo, porque a carne, a carne do sol é uma carne salgada. Sim. Né? Não tem o que falar. Vai ficar salgada? Vai. Porque é salgada. Essa é a intenção dela, tá? Ficar salgada. Vai colocar aqui, cobrir e vai passar isso pros dois lados. Limpa bem a carne, limpa bem a fraldinha aí ou com a carne que você estiver usando. Não precisa de tanta gordura e também não precisa de tanto nervo. Então você dá aquela limpadinha muito boa aí. Aí, ó, você vai pegar essa carne. Olha que simples, sabe? Você vai levar essa carne na geladeira, vai cobrir com um plástico filme e vai levar na geladeira por pelo menos umas seis horas. Tá. O que vai acontecer? O sal desidrata a carne. Ele vai... Esse líquido vai todo embora da carne. Ela vai ter uma coloração diferente, ela vai ficar extremamente avermelhada e ela vai ficar fina, porque o líquido foi embora. Tá. Tá? Feito isso, depois de seis horas, você vai tirar o plástico filme, vai pegar essa carne, vai passar na água só pra tirar o sal e vai voltar pra essa assadeira sem sal, claro. Tá. Seca a sua assadeira e volta ela aqui dentro. E vai deixar ela na geladeira por mais quatro horas aberta. Sem plástico, sem nada. Sem nada. Por quê? Porque a geladeira é um local seco. Carne seca, carne do sol. Vai pro sol pra secar a carne. Então a geladeira é o lugar mais seco que você tem na sua casa. Você vai deixá-la aberta na sua geladeira por pelo menos umas quatro horas. Ali ela vai criar uma película e vai secar a carne. E a partir deste momento você pode usar ela à vontade, como você quiser. Gostei. Pode cortar em cubinhos, fazer um refogado com um pouco de mandioca, de aipim. Pode fazer desfiada? Pode. Você vai cozinhar, ele vai desfiar. Então ela vai ter o sal ideal pra que você não precise dessalgar. Boa. Aí o que eu faço também? Eu congelo essa carne se eu quiser. E pode congelar? Pode. Depois das quatro horas que ela tá sequinha, você congela essa carne. Tá? Eu tenho uma prontinha aqui. É claro, né, Biane? Queremos ver. Nós não temos esse tempo todo. É, não vai estar dando. Olha que legal como ela fica. A diferença. Bem sequinha. Bem sequinha e bem fininha. É verdade. Ela emagreceu. Ela emagreceu. Ela desidrata mesmo, tá? Tá vendo? Ela fica bem sequinha. E vermelhinha, vermelhinha. Bem vermelhinha. Então isso significa que ela desidratou bem, saiu um pouco do líquido dela e a gente vai utilizá-la dessa forma. É aqui que eu posso guardar ela congelada ou posso cortar em cubinhos e fazer um refogadão se eu quiser. Tá. Aí, Biane. Ela tá crua? Ela tá crua? É, mais ou menos. Nem pra sim, nem pra não. É. Ela está curada. É. Porque o sal cura. Uhum. Como se guardava comida antigamente? Com sal. Então, assim, pra proteger peixes, proteger carnes, frangos, aves, ou seja, carne de porco, jogava-se muito sal nessa carne e o sal protegia a carne, porque ele cozinhava a carne. Então ele tem um processo químico que acontece ali, tá? Então ele dá uma leve cozida. Neste caso aqui, como eu vou fazer um tartar, que é de carne crua, certo? Eu vou fazer um tartar de carne do sol. Carne semi-crua, no caso. Não é 100% crua. Era só o que faltava. Era só o que faltava pra essa carne, tá? Aí, ó, vamos cortar um pedaço. Pedacinho aqui assim, ó. Pra gente fazer duas porções, uma pra mim e uma pra você. Aí você vai cortar ela bem fininha. Aí que tá. Bem fininha, né, chefe? Bem fininha, tá? Mas como ela tá seca, você consegue cortar facilmente. Se ela tivesse fresca... Aí não, ia ficar molengona, né? Ia ser mais difícil, ó. Tá vendo? Ela corta bem fininha, ó. É mesmo? Quebrando tudo. É só uma... Sonoplastia. Sonoplastia, exatamente, ó. Então, ó, tá vendo? Ela fica bem fininha. E aí você vai cortar essa carninha aqui. Eu adoro essa preparação, sabia? Chefe, todo o tartar... Ele tem esse nome, porque você pode usar essa preparação fria nele, com carnes assim. Ou é porque a base dele é diferente. Por que esse nome? Não. Não, steak tartar é uma preparação de origem russa. Aham. Que é feito com carne crua. E servido com uma gema crua ainda, que é pra... Ah. Que é pra quebrar tudo mesmo. Todos os movimentos, entendeu? Entendi. Pro doutor Bactéria ficar óbvio. Ele adora, ele adora, tá? Mas você sabe que, por ser uma coisa cultural, é uma das poucas coisas que é permitido que se sirva com uma gema crua, né? Ah, é verdade. Por ser algo cultural, é permitido que se sirva com uma gema crua. Assim como é permitido que você coma, por exemplo, com rachi, que é de madeira, porque é uma coisa cultural. Então, existe algumas exceções em relação às regras, tá? Boa, boa. Aí, ó, você fatiou e aí você vai cortar bem pequenininho, tá? Ó, bem pequenininho mesmo, pra ser agradável. Porque isso aqui não pode ser uma puxada. Como é carne de puxar, entendeu? Uhum. É. Você tem que pensar que você tá em pé. Você não pode ter dificuldade na hora de comer. Eu adoro steak tartar. E o steak tartar, normalmente, ele é servido com batata frita, que é muito fácil. Esse molhinho é a base de gema de ovo crua, que você quebra a gema de ovo na hora. E um pouquinho de mostarda e outros elementos também, que depois eu vou misturar, tá? Enfim, basicamente é isso, Ab. Gostei. Eu sei que você não gosta muito de carne mal passada, mas... Não, mas a ideia é diferente, né? É diferente, você vai gostar, tá? Aí, ó, pra gente... Olha a cor dessa carne, como tá bonita, como tá vermelhona. Significa que ela está muito bem desidratada. Ela tá bonita mesmo. Aí, Biane. Ó. Pra gente fazer a preparação do steak tartar, vai junto aqui, ó, um pouquinho de cebola roxa picadinha. Tá. Um pouco de pepino também em conserva, tá? Bom. Um pouquinho de pimenta, sem a semente, o Lucas tirou hoje. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. Queridão. Um pouco de cebolinha. Olha como é simples. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de limão. Só um pouquinho. Porque senão vai ter que cozinhar demais a carne. Uhum. Um bocadinho de azeite. E pra dar uma cremosidade, um pouquinho também de mostarda. Fácil, né? Fácil. Gostei. Não tem segredo, ó. Só não vai o que aqui? Sal. Porque a carne já tem. Porque já está com sal. Não vai sal, tá? E aí você mistura, ó. E faz essa preparação muito da bonita. Aqui, ó. Tá vendo? Ó que simples, ó. Legal, hein? Facinho, né? Uhum. Isso é legal nos restaurantes, que eles fazem direto à mesa. É um serviço da mesa. Um garçom faz na mesa, monta na mesa. Às vezes até mói a carne na mesa. Tem lá um moedorzinho pequenininho, que eles móem a carne na mesa. Porque o que significa isso? Frescor. Quanto mais frescor você mostrar em algo cru que você vai fazer, ou algo semi-cru, é mais seguro pro seu cliente. É mais seguro pra quem vai comer. Então a carne, você pode comer ela crua, de boa, não tem problema. Você só precisa mostrar frescor pro seu cliente. Gostei. Show? Show. Bora lá? Vamos provar? Vamos. Facinho, tá? Então foi o que eu falei. O ideal, Ab, é fazer um bocadilho. Tá, uma vez só. Uma vez só, tá? Então, ó, vou pegar aqui uma quantidade. O abacate é pra fazer aquele aiolizinho. Pra você colocar em cima. Olha que beleza, ó. Olha que legal. Tá vendo? Ó, é pra você. Segura na mão. Pode ser na mão. Olha que bonito isso. É chique, não é? É chique demais. Também acho. Pequenininho. Mas o mais legal aqui é que você aprendeu a fazer a sua carne do sol aí na sua casa, tá? Não quer comer ela assim, quer grelhar ela? Não tem problema não. Fica à vontade. Mas você que fez. Você que fez a sua carne do sol em casa. Adorei. Chefe, antes. Diga. A gente sabe, né? Que casamento, a gente fica escolhendo onde a gente quer casar e muitas pessoas têm o sonho de casar aqui no nosso Santuário Nacional. Então, se você de casa quer saber um pouco mais sobre isso, é possível sim. Então, aproveite para entrar em a 12.com barra casamentos. Viu? Aproveita que é lindo. É lindíssimo. Nossa, deve ser incrível. Nossa, a Capela São José, ó. Saúde, Bianca. Saúde. De uma vez, né? Arrasou? Fala aí. Tem gosto de carne crua? Nossa, é maravilhoso. Tô falando, Brasil. Vem na nossa, que vai dar tudo certo. Nossa, que maravilhoso. Não é bom? Nossa, chefe. Não gosto de carne crua, não tem. É muito bom. Nossa. Dá vontade de comer mais, né? Ele parece até aquele que a gente corta a carne crua fininho também. Carpacho. Carpacho. Que é bem fininho. Tem gente que fala, eu nem sinto. É tipo isso. Você não vai sentir que é uma carne crua. Você vai falar, nossa, que delícia isso aqui. É, porque você tem outros elementos ali misturados, né? Nossa, isso aqui é incrível. Legal, não é? Ele fez um só, Andressa. Quer mais um? Você quer mais um? Quer mais um. Mais um para você. Nossa, isso aqui está divino. Divino. Ó. Nossa. Para você. Mais um para mim também. Derrubei o Cris agora. Aí, Cris, ó. Pronto, Cris. Olha que maravilha, ó. Olha aqui. Camara. É chique demais, hein? Fala aí. Acabou. E aí